Se você soubesse Como foi ruim Saber que o seu amor Por mim Chegou ao fim Logo agora eu fui Compreender Que a minha vida Não vive A longe De você Que é querida Sei que é muito feio O rapaz Chorar Mas tenho Receio De não Suportar Sua ausência Que me Acabe até Me alucinar Pois não Imagino Namorando Outra menina Quando você Sorriu Pra mim Me diz Adeus A primeira A primeira Lágrima Caiu Nas olhos Meus Se você soubesse Como foi Como foi O erro Saber que o seu amor Por mim Negou ao fim Logo agora Logo agora Eu fui Compreender Que a minha vida Não vivia Não vivia longe De você Minha querida Quando você Sorriu Sorriu Pra mim E disse Adeus A primeira Lágrima Caiu Dos olhos Meus Quando você Sorriu Pra mim E disse Adeus A primeira Lágrima Caiu